Fala aí galera, loucos por drywall. Pessoal, eu fiquei espantado, pessoal espantado. Eu vim aqui na Leroy Merlin, como vocês podem ver, né? E eu vim aqui pra poder adquirir uma nova parafusadeira. Por quê? Porque nós temos muitas parafusadeiras pra drywall, pra outras funções, né? Só que eu tô precisando de mais uma parafusadeira lá por causa da equipe. Então eu vim aqui comprar uma parafusadeira. Cheguei aqui galera, encontrei aqui uma promoção que eu quero compartilhar com vocês. Antes de falar do preço galera, deixa eu pedir um negócio pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E fique até o final do vídeo porque eu vou falar sobre essa parafusadeira, sobre potência, sobre a bateria, sobre a vantagem dela, sobre outras parafusadeiras, tá bom? Mas bora lá pro vídeo. Primeira coisa pessoal, uma parafusadeira, tá? Essa parafusadeira da Angel, tá? Como você pode ver aqui, a TE, CD182, Li e 2B, tá? Essa parafusadeira aqui galera, ela vem já com o carregador, ela vem com duas baterias, tá? Tá aqui ó, duas baterias. E é uma parafusadeira pessoal, tá? Mostra aqui Alexandre. O mandril dela pessoal, é de aço, tá? Não é plástico. Por quê? Uma parafusadeira com mandril de plástico, ela funciona muito bem pessoal, tá? Dependendo do que você quer. Só que essa parafusadeira, eu quero uma parafusadeira pra fazer força. Então ela é uma furadeira, parafusadeira. E uma parafusadeira com mandril de aço, vocês sabem que é muito caro galera, é muito caro. Olha quanto é que essa parafusadeira tá saindo pessoal, fiquei espantado. R$ 699,90. Olha, eu quero deixar claro que eu já falei aqui com o rapaz, né? Comentei que essa parafusadeira tava muito barato. Porque tem parafusadeira aqui com mandril de plástico a R$ 1.700,00 galera. E tem uma aqui que só vem uma bateria a R$ 900,00. Então, pô, eu achei ela barata demais, ela tá muito abaixo do preço. Só que ele falou o seguinte, isso aqui é uma promoção. Então, ele não sabe até que dia vai estar essa promoção. Eu tô filmando aqui hoje no dia 11, não é isso Alexandre? Isso aí, correto. Tô filmando no dia 11 de janeiro. Então, o dia que você vier aqui na Leroy Merlin, eu não sei quanto é que você vai comprar. Eu vou deixar o link da Leroy Merlin também lá nos comentários, na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link da Leroy Merlin e vou deixar o link da Enriu, pessoal. Pra que vocês possam acessar a Enriu e ver também que é muito barato. Muito barato uma parafusadeira dessa, tá bom? Mas eu vou comprar agora que eu não posso abrir, tá pessoal? Então, eu vou ter que levar ela fechada, vou pagar ela. Quando chegar lá no curso, lá na empresa, eu vou abrir ela. Vou mostrar todos os detalhes pra vocês, tá? E vou falar sobre a potência dela e vou mostrar que ela é vantajosa. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma dessa há mais de um ano. Tenho uma dessa há mais de um ano. Funcionando, top de linha lá, tá bom? Fica aí comigo, bora lá. Bora lá pro caixa, galera. Bora, Alexandre. Bora lá, galera. Bora agora ver essa máquina aqui, né? Que, como eu disse, está super barata lá na Leroy Merlin. Eu vou deixar o link aqui da Leroy Merlin e vou deixar também embaixo o link da Angel pra você conhecer mais produtos da Angel. Pessoal, vamos lá. Deixa eu abrir primeiro logo aqui, tá? Olha só, pessoal. Já começa o diferencial dela. Olha que caixa. Bem resistente. Uma caixa muito boa. Aqui, ó. Parafusadeira maravilhosa, pessoal. Maravilhosa mesmo, tá? Uma parafusadeira de qualidade. Deixa eu ver se tem. Tá, veio com uma carguinha aqui na bateria. Ela tem essa mudança aqui que você pode mudar pra rotação 1 ou rotação 2, tá? Vai aumentar o RPM, que é a rotação por minuto. Como vai também aumentar o IPM, que é o impacto por minuto, tá? E ela tem um ótimo RPM e um ótimo impacto por minuto. Superior até muita máquina aí, pessoal, de R$ 1.700,00 que eu vi. Então eu comprei a da Angel por quê? Em primeiro lugar, eu já tenho essa da Angel. Quer dizer, eu já tenho essa, não. Tenho outra tipo parafusadeira da Angel, principalmente a para drywall, né? Então, tá aqui, ó. Essa daqui você pode ver que ela já tá toda aqui enferrujada de tanto usar. Tá aqui sem me intimidar nenhum tipo de problema, ó. Bem surradinha, que é máquina de obra, né? Mas perfeito estado, tá bom? Ela tem essa vantagem, essa luz de LED que te ajuda, né? Na questão quando você tá trabalhando no escuro. Ela tem essa mudança aqui de RPM, que nem a gente falou. Aqui você pode usar ela só em impacto, tá? Quando ela tá só em impacto, você vê que é impacto e furadeira, tá? Ela é furadeira e impacto. Aí você pode rodar pra cá, usar ela só parafusadeira. E aqui você pode usar só furadeira. E aqui tem a mudança, né, pessoal, do torque, tá? Ela vem com duas baterias. Ferramenta com peso bom. Deve dar 1,4 kg ou alguma coisa. Vem com duas baterias, tá? E vamos ser sinceros, pessoal. Uma máquina que vem com duas baterias e um carregador. Pô, por 699? Tá muito barato, pessoal. Tá muito barato mesmo, tá? Isso aqui é pra gente prender do lado dela, pra prender no cinto, né? Uma das vantagens que ela tem é porque ela é da linha Power X Change. A vantagem dela é que uma bateria vai servir pra mais de 60 ferramentas que tem nessa linha. A linha Power X Change tem furadeira, parafusadeira, tem lixadeira, tem serra tico-tico, tem esmerilhadeira, tem... Cara, tem muita coisa, muita coisa nessa linha. Mais de 60 ferramentas. Então, eu agora, o que eu faria se eu não tivesse mais bateria? Claro que eu tenho mais baterias, né? Porque a gente usa muito. Se eu não tivesse, eu poderia comprar agora só as outras máquinas sem bateria. Porque as outras máquinas, elas vêm sem bateria. E você também pode comprar outras baterias isoladamente, tá? Tá ok? Então, pessoal, é uma ferramenta de qualidade, um ótimo preço, cara. Um ótimo custo-benefício, que é uma coisa que eu viso muito. Eu viso muita qualidade, sim, pessoal. Eu viso muita qualidade. A Enriu, ela tem aqui no Rio de Janeiro, pra você que é aqui do Rio de Janeiro, ela tem diversas lojas de manutenção. São Paulo também. Vários locais do Brasil, ela tem lojas de manutenção. Então, se você comprar e acontecer durante aí, você deixar a tua parafusadeira cair, precisa trocar algum tipo de peça na tua parafusadeira, ou na tua furadeira, ou na ferramenta que você estiver utilizando, cara, você tem assistência técnica aí na tua cidade, com certeza. Eu viso a qualidade, eu viso a assistência técnica, que isso é importantíssimo. Mas eu viso também preço, pessoal. Eu preciso ter muita parafusadeira. E eu não posso, cara, deixar de comprar uma parafusadeira de qualidade com bom preço. Então, eu quero parabenizar a Enriu pelas ferramentas de qualidade, que é de tecnologia alemã, uma coisa que muita gente não sabe, tá, pessoal? A Enriu é tecnologia alemã. Então, por R$700, uma parafusadeira dessa, está muito barato, tá bom? Então, fica a dica aí para você que quer uma parafusadeira barata e de qualidade, tem essa parafusadeira aqui da Enriu, como você também pode ver várias outras ferramentas da Enriu na linha PowerX Change. Um abraço para você, que como eu, é louco por drywall. E aí, eu vou te dar uma parafusadeira. E aí, eu vou te dar uma parafusadeira. E aí, eu vou te dar uma parafusadeira.